Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor de coração eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que griteis, vós mescos dastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.